E foi quando também a gente fez um outro plano de ação, focando nesse desafio final. E por incrível que pareça também, em dois meses, até antes, eu bati os 50 mil. E aí, né, eu até brinquei pra ele, que isso, cara, 50 mil em dois meses, como assim? Tipo, personal, professor de educação física. E hoje, né, eu tenho mais de 300 alunos ativos, né, alunos meus de consultorias, que eu atendo pra todo o Brasil e até mesmo pra outros países. Meu nome é Rodrigo Lourenço, eu sou professor de educação física, personal trainer. Em 2016, né, que eu tive um estalo que eu pensei, cara, minha realidade hoje é o seguinte, cara, eu atendo com o personal, atendo bem, tenho bastantes alunos e tal, trabalhava de 6 da manhã até 10 horas da noite, atendia bem, até ganhava bem com o personal. Mas eu pensei, cara, até quando eu vou aguentar esse ritmo, né? Assim, pensando no futuro, depois com família, filhos, entre outras coisas, eu tinha um limite de teto pra atingir trabalhando com o personal, sabe? E foi quando eu comecei a olhar, né, com outros olhos pra essa questão da internet. E aí eu conversando também com outro amigo meu, que também já trabalhava nesse ramo, né, de empreendedorismo, né, em marketing digital. E aí foi quando ele me indicou, né, um blog, e lá tava o nome do Pedro, né, entre os empreendedores que estavam se destacando, né, na atualidade. Aí entrei lá, comecei a seguir ele, comecei, né, a usar os conteúdos dele. E foi quando surgiu a oportunidade, né, de eu fazer a matrícula no curso do Pedro, né, do acelerador digital, que pra mim foi minha porta de entrada. Fiz os módulos certinhos, estudei, é, consegui, né, com esse curso, estruturar ali de início o meu negócio, a minha ideia, né, o meu sonho. A partir de então, comecei a colocar tudo em prática que ele ensinava. E foi quando surgiu também a oportunidade de eu fazer a aplicação pra mentoria. E aí a mentoria, pra mim, foi o divisor de águas mesmo, né, em todo o meu projeto. No primeiro encontro, né, da mentoria, e foi quando ele traçou todas as estratégias, planos de ação, debatemos, né, se fazia sentido isso ou aquilo. E eu saí do encontro com um plano de ação que só dependia de mim executar. Saí com o desafio, né, de fazer 15 mil em duas semanas. E no primeiro momento eu falei pra ele, cara, eu falei, pô, Pedro, tá maluco? Como é que eu vou fazer 15 mil em duas semanas? Assim, não fazia isso nem um mês com o personal, nem perto disso, sabe? Eu falei, cara, 15 mil em duas semanas, não tem como. E aí ele, cara, faz, faz o que a gente combinou, que eu tenho certeza que você vai bater esse desafio aí. Falei, beleza, então vambora. E não deu outra, né, deu duas semanas, eu bati aí 15 mil e, cara, pra mim foi outra coisa. Eu falei, caraca, tem bastante coisa aí. E aí depois ele lançou o desafio de fazer 50 mil em dois meses. Aí eu falei, pô, não tem como, cara. Eu fiz 15 mil em duas semanas, não achei que ia fazer, beleza, mas fiz. Mas 50 mil em dois meses não dá. Eu falei pra ele, impossível pra mim, impossível, não tem como. Ele, cara, tem como, vamos traçar um plano de ação pra gente, né, conquistar esse objetivo também. E foi quando também a gente fez um outro plano de ação, focando nesse desafio final. E por incrível que pra Irença também, em dois meses, até antes, eu bati uns 50 mil. E aí, né, eu até brinquei pra ele, que isso, cara, 50 mil em dois meses, como assim? Tipo, personal, professor de educação física. E aí foi quando, né, depois que eu bati esse desafio, que também tive a oportunidade, né, de fazer a aplicação pro Mastermind do Pedro, né, pro Mentalidade Master. E, pô, pra mim foi uma honra, né, tá junto com os caras que, pô, quando eu comecei, eu via os caras dando palestras e agora eu olhando assim, eu no mesmo lado, assim, eu falei, cara, que maneiro, que maneiro, assim. É, né, a gente fica com orgulho mesmo. E aí, até então, né, seguimos executando, tendo resultado. E hoje, né, eu tenho mais de 300 alunos ativos, né, alunos meus de consultorias, que eu atendo pra todo o Brasil e até mesmo pra outros países, que a realidade que eu tava era, né, trabalhando de 6 às 10, atendi aí 13, 14 alunos, trabalhando o dia inteiro, sem nem tempo pra almoçar direito, na correria. E hoje, eu atendo 300 alunos, entendeu? Então, assim, isso, todo esse caminho que eu percorri, né, e tudo que eu apliquei, que o Pedro me ensinou, que foi todo diferencial pra eu conquistar, né, esses objetivos. Então, eu sou muito grato ao Pedro por isso, por ter, né, me mostrado esse caminho, me colocado. E hoje eu sou, né, depois de um ano aí, um ano e pouquinho, eu sou uma pessoa totalmente diferente, com a cabeça totalmente diferente do que eu era em 2016. Hoje, já tô estruturando, né, um negócio muito mais, né, muito mais forte, pra eu conseguir mais ainda escalar esse meu negócio. E, com certeza, a ajuda do Pedro, também, nessa minha nova trajetória, nesse meu novo objetivo, vai ser muito importante pra mim. E uma dica que eu tenho pra você, né, que provavelmente pode estar assistindo aí esse meu depoimento, é, cara, que se eu tivesse vendo esse mesmo vídeo, quando eu comecei lá em 2016, eu não teria ficado tão inseguro, né, quanto eu fiquei. Eu não teria tantas incertezas, né, que eu tive. Então, com certeza, eu já conseguiria confiar, né, e ver, cara, o Rodrigo, né, pessoa como eu mesmo, que começou sem nada, e agora já tem sua empresa, o seu negócio estruturado e faturando aí, né, tudo isso que eu conquistei. Então, essa é a minha dica, né, pra você, meu conselho, é, não se limitar, não deixar que esse medo, né, de arriscar te impeça, né, de você, cara, ir atrás do seu sonho, ir atrás dos seus objetivos, porque isso é muito, né, crença, crença limitante, e isso acaba, cara, vai, vai te afundar cada vez mais. Então, tenta enxergar fora da caixa, tenta quebrar mesmo essa barreira, esses pensamentos limitantes que eu tenho certeza que fazendo o que deve ser feito, óbvio que não tem nada de mão beijada, né, mas trabalhando duro, fazendo o que deve ser feito e seguindo no caminho, né, que o Pedro, né, vai te dar, eu tenho certeza que você pode conquistar o que quiser.